Minha gente, ontem foi o Dia Internacional da Mulher, eu falei pra vocês que a gente ia passar ao longo da semana reportagens que falem sobre a temática feminina e durante essa semana do Dia Internacional da Mulher a gente vai trazer essa reportagem da Selma Souza, vamos conferir? Passados quase dois anos do incêndio que aconteceu no Hospital Nestor Piva, exatamente no dia 28 de maio de 2021 as mulheres que atuaram no resgate de pacientes e funcionários são relembradas pelo exemplo de Coragem principalmente em áreas profissionais formadas majoritariamente por homens um exemplo é a Sargento Perla Vieira, militar do Corpo de Bombeiros de Sergipe Nesse dia do Hospital Nestor Piva, a nossa guarnição foi acionada logo cedo então entrou uma ocorrência como um incêndio em um hospital e como eu era da unidade de resgate, eu segui uma solicitação que me foi feita então a gente foi pelo fundo, a gente escutava um barulho muito grande que era ele tentando quebrar uma das paredes desse acesso à sala com uma marreta e aí foi quando eu tive contato com essa senhora, que seria a última vítima a ser tirada Cerca de 72 pessoas estavam na unidade hospitalar e 5 pacientes morreram, mulheres Perla define esse dia como impactante e não mediu esforços para que todos fossem salvos Eu fiquei sentada na janela e eu consegui tirar ela do ventilador mecânico e colocar oxigênio nela através de um cilindro de oxigênio que a gente tinha portátil A gente conseguiu fazer, manter esse momento até que ela conseguisse ser retirada já que ela seria a última, a gente não poderia tirar ela pela janela então ela seria a última a ser retirada e graças a Deus a gente conseguiu oxigenar Através da atuação de cada uma, seja no ímpeto de salvar vidas, como no caso da enfermeira ou utilizando as técnicas da profissão, como fez Perla Elas mostraram a urgente necessidade de superação dos preconceitos ao mesmo tempo em que desmistificaram essa ideia errônea de sexo frágil Essa é uma reportagem de Carla Mesquita, como vocês viram e não Selma Souza, como eu havia dito De fato, sexo frágil está longe de ser um estigma nosso assim como o Mulher Guerreira também não é Esse negócio de Mulher Guerreira sempre dá a entender que a gente aguenta mais peso e não é bem assim que a banda toca não, viu? Nem sexo frágil, nem guerreira, tá? A gente é como todo mundo é Tem que trazer essa realidade porque esses estigmas assim eu acho que não são tão bacanas Olha gente, ontem nós mostramos um apelo pra Tamiles Vocês viram possivelmente Quem não viu, ela foi torturada por 12 horas na frente do filho de 5 anos de idade Este homem já tinha descumprido a medida protetiva contra ela pela segunda vez É uma mulher com dores profundas Ela não lembra de nada, acredita que foi dopada Ela não consegue nem comprovar o abuso sexual que sofreu Que acredita que tenha sofrido Porque demorou 8 dias até ela conseguir fazer o exame de corpo e delito no Instituto Médico Legal Então são muitas dores que essa mulher passou Então ontem eu fiz um apelo aqui pra vocês Eu me emocionei E vocês se sensibilizaram Eu quero dizer que a Tamiles conseguiu por causa de você Que tá em casa, que doou Um ano de aluguel Então ela já vai preparar a mudança dela Pra viver uma vida um pouco mais confortável com os filhos dela Se tiver me assistindo também Um beijo, vida nova E pra você minha amiga Pra você meu amigo que tá passando por algum sofrimento Não deixe que essas dores te definam A gente sente, a gente sofre Mas a gente também precisa se reerguer Combinado? Cidade Alerta fica